Música Chegou o micro-ondas Brastemp Maxi Flat, a nova geração de micro-ondas com a tecnologia Flat, que dispensa o uso do prato giratório. Isso porque as micro-ondas são distribuídas de maneira uniforme e eficiente por todo o produto. Sem o prato giratório, ganhamos uma maxi capacidade. Você consegue aproveitar todo o espaço sem se preocupar com o tamanho ou formato do recipiente, podendo até aquecer vários ao mesmo tempo. A Brastemp traz a exclusiva porta transparente, que permite visualizar o prato durante o preparo. O modo gratinar garante maior performance para dourar as suas receitas com a eficiência do grill de quartzo. Você pode cozinhar e gratinar ao mesmo tempo, otimizando o preparo das receitas com o modo combinar. Para deixá-lo ainda mais completo, ele tem 15 receitas pré-programadas, que vão de receitas do dia a dia até as mais elaboradas. Micro-ondas Brastemp Maxi Flat, a nova geração de micro-ondas que é assim uma Brastemp.